Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como que vocês estão? Tudo certo? Por aqui nós estamos começando a semana trabalhando. Deixa eu mostrar pra vocês o Juliano lá, só um momentinho. Quem tem curiosidade de saber como que funciona o trabalho, então assim, o Juliano tem a câmera 360, né? Ele faz a rua, agora ele tá esperando ali acalmar um pouco os carros, né? Aí ele faz as fotos em 360 graus da rua, então, né? E aí depois ele vai lá dentro do estabelecimento e faz também. Aí o cliente consegue fazer um passeio virtual, né? Dentro do estabelecimento e vê a localização. Na rua, antes a gente deixava a câmera e o Juliano desesperava pelo aplicativo no celular. Porém, um dia um carro quase atropelou, aí agora na rua ele fica segurando. Bem depois do processo de edição, aí ele consegue remover ele das imagens, né? Agora é meio-dia, mas tá bem movimentada a rua. E aí E aí E aí E aí E aí Enquanto isso, eu e a Maggie estamos esperando aqui no carro, né? Agora, olha só a minha companheira, gente. Tá aproveitando pra tirar um cochilinho. Aí depois que o Juliano terminar ali as imagens, e ainda tá bufando, olha. Aí depois que o Juliano terminar as imagens aqui, a gente vai fazer uns passeios aqui na cidade. Porque hoje a intenção é ir pra frente, né? Então a gente vai conhecer, tem umas cascatas aqui que o pessoal tá falando que são bem lindas. Aí a gente vai conhecer, depois a gente vai voltar aqui às 4 horas, terminar um cliente, uma hamburgueria. E aí a gente já vai sair aqui de Rolante. E lá vem o Juliano. Olá! Olá! Tudo bem com você? Comigo está tudo certo e contigo. Também. Mostra a pichuquinha aí pro pessoal ver. Essa é a grande câmera. Eita! Tá um pouquinho escuro ali. Aí. Meu Deus, olha a Maggie aqui! Jesus, Maggie! Olha o pé dela na minha perna. Desmaiou no banco da Juliana. Eu não tenho lugar mesmo. Tchau! Eita! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.